Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabs e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como tirar boas notas sempre. Não que eu seja experiente nisso, mas foram algumas dicas que eu reuni, que eu compilei pra ajudar vocês. A primeira coisa é você não faltar as aulas, isso é muito importante. Concer que seja extremamente necessário, se você está doente. Por dois motivos. O primeiro é que você vai perder a explicação do professor e o professor sempre dá... Eu estou dizendo isso com mais foco na faculdade, porque faculdade é uma coisinha mais pesada. Você vai perder a explicação do professor, você perde aquele norte em que o professor sempre te dá. Você não vai ter as suas anotações e às vezes pegar, às vezes eu digo quase sempre, pegar anotações dos outros. Você não entende a matéria bem, você só fica decorando. A segunda coisa é você participar das aulas. Não basta ir nas aulas, você tem que participar das aulas, você tem que ir pra fazer perguntas. Mas você não perguntar por perguntar, mas você realmente tirar as suas dúvidas na aula. A terceira coisa é você tomar cuidado com tecnologia em aula e nos estudos em casa, que é os vendidos celulares, né gente? Tenta evitar as redes sociais durante as aulas. Alguns professores ligam e alguns não ligam pra você usar, mas quando você vai estudar em casa isso é muito importante. Existem vários aplicativos que bloqueiam essas redes sociais, que você colocar lá. Eles bloqueiam tanto no computador quanto no celular enquanto você tá estudando. E bem como existem alguns aplicativos bem legais que você sai do aplicativo e você tipo mata uma árvore. Um deles chama Forest e é bem engraçado, mas é legal pra você tentar se manter extremamente concentrado no que você tá fazendo. A quarta coisa é usar uma agenda ou um planner pra anotar todas as datas importantes e criar o hábito de usar esse planner. Pra quem não sabe, eu criei um planner esse ano pra vocês, pra vocês baixarem. É de graça, é claro, eu vou deixar o link no izinho aqui. E é muito importante porque se você, quando você começa as aulas, você tá naquela, uhul, né, vamos começar as aulas e tal. Você já anota todas as datas de prova que os professores disponibilizam no plano de ensino e tudo mais. Você já se organiza bem mais e quando você vai estando cansado das aulas, vamos dizer assim, já tá tudo organizado. Alguns professores fazem isso, mas não são todos. Alguns professores, muitos deles na faculdade, eles disponibilizam material antes da aula pra você estudar, pra você ler. Antes da aula, pra que você chegue na aula realmente sabendo alguma coisa. Isso é muito importante. Eu sei que às vezes não é chato, mas isso te dá uma noção muito grande da matéria. Você chega na aula e você lê o negócio, mesmo que você não tenha entendido nada. Você vai chegar na aula, o professor vai explicar aquilo, você já vai começar a fazer uma associação. Também, quando você lê essas coisas, seja a videoaula, os textos que eles disponibilizam, é interessante fazer algumas anotações, grifar alguma coisa e anotar as dúvidas, principalmente. Se você não entender um parágrafo inteiro, você coloca um ponto de interrogação do lado dele. E aí, se o professor não tirar a sua dúvida ao longo da explicação dele, ou depois da aula você vai lá e pergunta o que significa aquilo. Ah, e além disso, você lê o material antes e vai deixar a aula mais interessante pra você, porque você está realmente entendendo alguma coisa. Não vai ser o primeiro contato com a matéria. A sexta coisa é você não deixar essas atividades pra última hora ou perto da prova. Mesmo que o professor não cobre diretamente essa matéria, ela indiretamente faz parte do conteúdo no geral. Então, é bem interessante você realmente lê-las. Você... não, procure não se estressar com tudo isso. Com faculdade, com escola, é difícil, mas não precisa. Eu já fiz um vídeo faz um tempo aqui sobre como não se estressar muito com as almas e provas. Link também. Procure sempre estudar em um lugar quieto em que você consiga se concentrar. Recentemente eu descobri um estudo sobre como você... como estudar de acordo com a sua personalidade. Não era esse título, eu que montei ele. Mas quem quiser vídeo sobre isso, se você é extrovertido, introvertido, como que seria o seu tipo de estudo dela, é bem interessante. Se estiver estudando, faça pausas, tipo a técnica do Pomodoro, que você estuda 25 minutos ou 45 minutos, faz uma pausa de 5 e aí volta. É muito interessante porque você precisa dar um... um break pro seu cérebro. Então, é... Essas são as minhas dicas pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no joinha. Se inscreva aqui no meu canal. Beijão e até o próximo vídeo.